Bate a mão Se você quiser aprender, bata forte pra valer Cantando! Pulando! Cantando! Bate, bate o pé Vamos aprender Bate a mão Bate o pé Vem brincar, vem dançar Quero ver, quero ver Vem comigo cantar Vem comigo, vem brincar Cantando! Pulando! Cantando! Bate, bate o pé Você aprendeu Bate, bate a mão Você aprendeu Tudo é diferente Tudo é animado Eu sei de um lugar que é tudo ao contrário A pedra pesada Lá é muito leve Água gelada Quente se bebe Vamos conhecer o mundo do contrário Tudo é divertido mesmo ao contrário O curto é comprido O escuro é claro Quando a gente enxerga o contrário Vamos conhecer o mundo do contrário Tudo é divertido mesmo ao contrário O vazio é cheio O pequeno é grande Quando a gente enxerga o contrário Ei, 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 ei É tão divertido Ei, ei É tudo ao contrário Ei, ei Vem brincar comigo Ei, ei No mundo ao contrário A escada alta, lá é muito baixa A piscina funda, lá é bem rasa A porta fechada, lá fica aberta A cama deitada, fica em pé Em pé! Vamos conhecer o mundo do contrário Tudo é divertido mesmo ao contrário O curto é comprido, o escuro é claro Quando a gente enxerga o contrário Vamos conhecer o mundo do contrário Tudo é divertido mesmo ao contrário O vazio é cheio, o pequeno é grande Quando a gente enxerga o contrário Ei, ei! É tão divertido! Ei, ei! É tudo ao contrário Ei, ei! Vem brincar comigo Ei, ei! No mundo ao contrário Ei, ei! Ei, ei! É tudo ao contrário Ei, ei! Ei, ei! No mundo ao contrário Quando a gente gosta de alguém E tem um amigo que a gente quer bem Sempre é bom abraçar Sempre é bom dividir e brincar Quando a gente quer agradecer Ou se desculpar por algo errado que fez Sempre é bom falar as palavras mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Quatro palavras, palavrinhas mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Nunca esqueça, palavrinhas mágicas Quando a gente pede pra alguém Algo emprestado que a gente não tem Sempre é bom falar as palavras mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Quatro palavras, palavrinhas mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Nunca esqueça, palavrinhas mágicas Por favor, com licença e obrigado Por favor, com licença e obrigado Quatro palavras, palavrinhas mágicas Desculpa, por favor, com licença e obrigado Desculpa, por favor, com licença e obrigado Nunca esqueça, palavrinhas mágicas Magicais Desculpa, por favor, com licença e obrigado Tô de bem com a vida Tô de vento e poupa Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô de bem com a vida Tô de vento e poupa Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô de vento e poupa Tô feliz pra burro 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 Tô Tô de bem com a vida Tô de vento em ponta Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Tô de bem com a vida Tô de vento em ponta Tô feliz pra burro Tô assim com o mundo Se ficar de bode, você se explode Se ficar à toa, a vida voa Se faz corpo mole, alguém te engole Fica de preguiça, vida toda enguiça Aperta bem na busca, tem que ir à luta Voltar pra quebrar, não deixar parar Tô de respirar, coração aberto Chega mais pra perto da gente cantar Voltar pra quebrar Altar pra quebrar E acabou?